Queridos amigos e irmãos, ao longo desta quaresma, para todo o nosso Brasil, a campanha da fraternidade nos pede de trabalhar para a superação da violência. Nosso Brasil convive com taxas obscenas de violência, seja ela cometida por organizações criminosas, pelo Estado ou também no interior das famílias, nas constantes manifestações de violência doméstica ou contra as mulheres. Nosso país conta com um sistema de segurança pública e justiça criminal profundamente ensimesmado, que resiste a qualquer proposta de mudança. E, entre as razões, percebemos que o medo da violência está fortalecendo posições políticas que defendem mais violência como instrumentos de imposição da ordem. Da direita à esquerda, passando pelo centro, todos os espectros políticos e ideológicos no país têm errado em reduzir a prevenção na violência e o combate à criminalidade como uma pauta exclusivamente policial e afeita à esfera penal e de controle da ordem pública. Há evidências que indicam que a sociedade brasileira é extremamente violenta e tendem a apoiar posturas autoritárias. Vivemos a procura de salvadores da pátria e nunca colocamos em prática um projeto de interdição moral e política da violência no Brasil. É evidente que o drama da violência, em especial aquela que gera mais de 60 mil mortes, é intencionais anuais e faz com que mais de 50 milhões de pessoas que compõem a população adulta do país conheçam pessoas que foram assassinadas. não mobilizam a sociedade e, por conseguinte, revelam que ela aceita que determinados segmentos sociais sejam tidos como cidadãos de segunda classe ou matáveis, pobres, jovens, negros, negras. Compreendemos que o Brasil sempre tratou a violência de modo banal diante dos diversos casos de linchamento coletivo que são datados desde o período colonial. Caminhando para o final da década de 2010, pode ter havido uma maior visibilidade dos casos por conta das redes sociais e da organização de grupos que propagam e defendem a violência como forma de autoregulação social, sedimentando a banalidade da vida que rege o nosso cotidiano e com a permanência da violência como marca societária do país. E, como nós chegamos até aqui, os temas da violência, do medo, do risco e da vitimização criminal são quase sempre tratados como uma pauta quase que exclusivamente policial, que, por sua vez, foca seus padrões operacionais no controle da ordem pública e na lógica do enfrentamento ao criminoso, não no crime. Em meio à guerra, às drogas e à caça aos delinquentes, nossas políticas criminais e penitenciárias obsoletas não priorizam a prisão dos matadores e outros autores de graves e violentos crimes, transformando prisões em celeiros de facções e o cenário urbano em uma praça de guerra cruenta e visceral. Gastam-se energias, recursos e esforços, mas não chegamos a lugar algum. E, nesta toada, cada instituição da área vai tocando suas ações na esperança de que, em algum momento, as coisas se resolvam. E, na erupção de episódios agudos, de crises penitenciárias, de greves de policiais ou de fortes confrontos entre grupos, facções, por controles de território, cada vez mais recorrentes, nós acabamos tendo que recorrer às forças armadas como bálsamo tópico, que depois não conseguem nada. A verdade é que a segurança pública se tornou o grande calcanhar de Aquiles da sociedade brasileira. Mas é pouco reconhecido como fator de desenvolvimento democrático e tampouco como agenda prioritária no combate político brasileiro, mesmo por setores que, historicamente, são publicamente vistos como associados à ideia da garantia de direitos humanos. Estes deixam de lado, em suas tentativas de renovação da política, uma discussão mais substantiva sobre o que fazer para que a segurança pública seja mais eficiente em termos de redução da violência e do medo. E tendem sempre a reduzir tudo, a legítima, mas não suficiente, esfera da denúncia. Com este cenário, os índices demonstram que vivemos sob o domínio do medo da violência. Vivemos à procura de salvadores da pátria e nunca colocamos em prática um projeto de interdição moral e política da violência letal no Brasil. O índice de apoio a posições autoritárias aumenta entre a população mais pobre e com poder econômico menor. E isso é fruto de diversos fatores. Antes de tudo, estes pobres dependem de programas e políticas sociais. Eles, na situação atual, estão perdendo benefícios sociais, o desemprego aumentando e esta renda diminuída agrava ainda mais o cenário. Também a crise ética e a corrupção do Estado. A maior parte das vítimas que sofrem o impacto da violência e do crime são exatamente os mais pobres. Por isso, a soma de todos estes fenômenos alimenta uma enorme desconfiança e incerteza entre os pobres em relação ao Estado e às políticas públicas. Este processo projeta medos e temores frente ao futuro e frente à violência, impedindo que estas classes se tornem sujeitos de direitos e atores econômicos na sociedade brasileira. Os pobres hoje estão decepcionados com os retrocessos nas políticas sociais e na inexistência de sólidos anteparos civis e de perspectivas democráticas mais dispostos do que outros segmentos a embarcarem em discursos autoritários. O medo sempre foi um dos fatores estruturantes das sociedades e se tornou um dos principais problemas dos novos tempos. Suas consequências podem ser percebidas em diferentes níveis, mas é no plano político, contudo, que o medo instila seu veneno mais nocivo, constituindo-se no principal combustível dos discursos de ódio que tomaram conta de grande parte da internet e das redes sociais. Líderes extremistas transformam o medo em ódio. Eles ou elas elegem os culpados, bandidos, migrantes, minorias étnicas, viciados, partidos, etc. E prometem a volta a um passado idealizado que, por definição, jamais se concretizará. E no caso do Brasil, este medo não é difuso, mas em linha com as absurdas taxas de violência. O medo não é algo genérico, mas é real, imediato e passa longe de ser exagerado. A única solução para reverter essa situação é a educação. O Brasil precisa investir na educação por ela ser a nossa alternativa mais eficiente para um novo e dinâmico modelo de desenvolvimento econômico e social. Mas também por ela servir como anteparo à civilização. Mas se é verdade que a educação tem esse papel, temos que garantir que ela seja oferecida em igualdade de condições e oportunidades para toda a população, já que, enquanto os mais pobres mostraram-se mais propensos a valores autoritários, os mais ricos mostram-se mais resistentes e contrários à ampliação da agenda de direitos civis, sociais e humanos. Por isso, se queremos um Brasil mais justo e menos violento, temos que investir na educação de qualidade, que consiga reduzir a desigualdade. É um grande trabalho, um imenso trabalho que nós temos que começar em nossas comunidades, em nossos municípios, em nossas ações cotidianas. Primeiramente, tentando nos libertar deste medo e de pensar que é com a força, com o autoritarismo, que vamos resolver este problema. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.